Oi, eu sou o SuperHan e hoje vamos para mais um dia de Drift21 Antes de gostar do vídeo, deixe seu olhinho, inscreve no canal, ativa o sininho E no vídeo de hoje, você vai continuar o modo carreira e bora lá para mais Drift Eeeeh... Nossa, a zona que eu deixei no último vídeo É... Nossa, perdão É... Tem alguma coisa aqui... Cara, a gente pode fazer aqui, ó Vira aqui É... Eu sou obrigado a montar aqui, não consigo montar lá Antes tem aqui, ó, o 4 cilindros É... Pegar A gente consegue vir aqui Isso aqui a gente coloca o forjado Agora é só colocar aqui, aqui, e assim Bom que não precisa nem virar, ó, porque tem umas coisas que... Nesse jogo facilita muito a montagem É... Desempenho Aí a gente coloca o cabeçote forjado Aí isso aqui a gente já tem a bonitinha Eita, não Beleza, agora sim Agora a intenção é que a gente monta forjado... É, a gente monta forjado... A gente monta turbo ou aspirado, acho que vou montar aspiradão Eita, entra ali, boa Nossa, esse jogo é muito legal, porque é muito mais fácil, mais rápido de montar aqui no mechanic car Peraí, 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 a roxa O duro é... O duro é... Por que que essa aqui é mais cara? Se essa aqui é mais cara, deve ser melhor, né? Bora, ó Bora, bora colocar mais cara Aqui também, só tem uma É... Porque não deixa eu colocar tampa Vamos fazer... Aspirado Aspirado que ele vai mandar te fazer o carro turbo ali Quer dizer, o carro já está turbo Então vamos manter um aspiradão pra... Pra dar aquele grau É, aqui a gente precisa do Mazda, assim Mazdinha Isso aqui, bomba de óleo Isso aqui não tem o que fazer também Isso aqui também não Também não Essas coisinhas, tudo tem que colocar o original Aqui, aspiradão Isso aqui, o desempenho... Nossa, cara isso aqui, hein Bem caro, mas fazer o que? Bora colocar ela Foi Agora a Mazda Vem pra cá, motor de arranque É... Ah, tu vai ter que colocar as coisas embaixo antes, né? Não Bora lá, já deixa eu colocar o volante esportivo Eita, isso aqui é o esportivo? Pera Ah é, tá ali Escreto esportivo Simples esportivo E... A amarelinha, que é a boa Quem tem que colocar aqui embaixo, aqui? Protetor de filtro de óleo Fechou Filtro de óleo fechou Então basicamente o motor montado Aspirado, para quem quiser fazer aspirado Não, pera, falta a coisa aqui em cima Falta as velas É... A vermelhinha Cadê, 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 cadê? Tá com a vermelha Tá Meu Deus do céu Foi 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 Eu já monta mais para baixo o bagulho aqui Azul da cor do carro Isso aqui também é facinho Beleza Os que não precisam comprar é mó fácil fazer Acho que agora essa tampa Tu vai ter... Ah Eu comprei azul É que o carro é verde, né? Então tem que ser... Não Ah meu Deus do céu Tá, vai ficar azul agora Bom, agora tem o motor aspirado ali Temos o motor aqui Para tirar o motor tem que mexer em muita coisa Então a tampinha verde ficou muito mais bonita, né? Ficou Bom, depois eu mudo isso Vamos limpar o chão Sim Agora... Vamos, primeira coisa, dar uma voltinha com ele Fazer um drift down Bora, 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 bora Básicamente várias horas você faz com o drift com o volante reto Não, vou conseguir E foi ouro Não foi das melhores, mas... Vamos lá, começar de novo Tipo, se entra ali, você deixa o volante reto e vai fazendo, tá? Como você vira tudo ou nada Ó Ah, ele mantém virado mesmo que você solte aqui do volante O volante fica reto lá dentro É mais errado no final, mas beleza Então vamos fazer a próxima parte do... Isso aqui Que deve ser o quê? Suspensão O que que é? Conectão desbem Olha, eixo de válvula forjado Isso eu já coloquei Volante número esportivo eu acho que eu já tenho É... Admissão, desempenho... Problema número esportivo personalizada Acho que vai ser rapidinho Isso aqui vai embora O duro é que tem que desmontar tudo Agora deixa eu colocar aqui Eita Eu Boa, desempenho Eu vou gastar um dinheiro, né? Mas ela tá com 35 mil Deve até comprar outro carro Então, pra testar É... É... No outro vídeo Isso aqui Ele é que é personalizado É... É... Meu Deus do céu Compra Eita Agora Deixa eu confirmar se é personalizado Tá, precisa trocar o turbo compressor e... Só Eita, vai... É... Pro compressor tipo 2 ou 3 Vamos colocar o azul Mais bonito, né? O bom que é Você não precisa comprar mais pra nenhum carro Isso aqui também não precisa comprar mais pra nenhum carro Tem horas que o teclado buga e não deixa eu comprar Isso aqui Eu espero que eu deixe usar o esportivo Quer dizer, esse aqui estágio 1 Galera, não tá deixando de usar nada do teclado Esse aqui estágio 1 Estágio 1 Estágio 1 E estágio 1 Tipo, tudo... Depois eu posso testar Ver se dá diferença se usar um ou outro, tá ligado? Esse aqui tem que ser o mais caro, né? É Então é ele que tu vai usar Fechou isso aqui Aqui eu preciso usar É... Isso aqui Por causa da turbina E esse aqui Isso aqui também Que ele não está deixando eu fazer compra rápida E basicamente ele não vai deixar eu... Eu passar por causa do... Do volante do motor É... Cabeçote simples Tá... Ah, eu completei Então eu já tinha trocado o volante do motor aquela hora Vamos para a próxima Tipo, é bom que é fácil fazer, tá ligado? Eu quero ver depois que eu terminar todas as coisas do Mazda O que ele vai me dar Aí eu quero ver Então essa aqui O que ele fala Motor junta... De direção dianteira Ah, isso aqui ele está pedindo qualquer um Instale uma peça da listada abaixo Beleza É... Espaçador e disco O freio eu vou passar mais rápido A parte do freio é mais chata Então eu vou trocar um freio E... Vai E daí a gente já pula Eu vou colocar espaçador grande Epa, tira isso aqui Tá Isso aqui Eu preciso trocar, será que o disco de freio? Tá, o espaçador já tem o espaçador aqui É... Ué? Disco de freio Tá Ele manda trocar mais alguma coisa junta de... Junta dianteira Ele manda trocar a junta Então Vai ter que tirar o cubo de roda para trocar essa junta Então está de direção simples Aí vamos trocar aqui Ah, vai ter essa aqui, ó Fechou Beleza Essa aqui é a mesma Eu vou... Sei lá Entrar na oficina Qualquer coisa Continuar Fechou Para ver se ele volta A minha compra rápida Não, não quer voltar a compra rápida Eu não sei o que acontece Que ele não deixa eu voltar a compra rápida Aí tu vai colocar isso aqui Isso aqui nós temos dois Que é... Deputador de freio Vamos comprar isso aqui Ah, e disco de freio Esse aqui é mais bonitinho, né? Sim Não, não, sai roda Sai roda Roda você não pode entrar sem o disco de freio É sério que eu vou ter que colocar... Será que se eu colocar roda... Não, eu quero colocar espaçador ainda É... É... Tá Aqui teu espaçador... Tu tá com qual? De 50mm Na frente Dá pra colocar o de 90 Vamos deixar bem pra fora Vamos deixar bem pra fora E a roda Vamos tentar colocar a roda E depois colocar o disco de freio Embaixo Ele não tá deixando Então por aqui a gente consegue Aí... Agora ele me dá uma lista lá Que eu acho que posso pôr qualquer um É... Qual que a gente tem? A gente tem o Simplizão, né? Nossa, nem me mostra Aqui Ah, só tem o original Ué? Ajustável, ajustável Não sou ajustável Aí ele vai dizer pra mim Usar esse 260 Sem ser ajustável Porém vai deixar eu colocar o ajustável Tu vai descobrir agora É... Que cor que é isso aqui? É tipo um dourado Um amarelo Ele não vai deixar eu colocar isso Vamos lá Diz que freio 230mm tipo 1 Ó, isso já Passador de roda T90 TSD 90 até 120 É... Pistão duplo Pinça de freio pistão duplo 260mm Amarelo, branco, azul Tá Então você já viu Que vai ter que tirar isso aqui E tirar É... Essa pinça de freio Que é tipo 3 E ele quer Ah, dá pra colocar isso aqui primeiro Ah, essa aqui é 6 pistões E pistão duplo Ele quer a pistão dupla, né? Pistão dupla, beleza Então essa aqui primeiro Vamos colocar dourado É isso aí Aqui, ó Tu vai ter que colocar O tipo 1 Que é o que ele pede Então vamos colocando As coisas que ele pede Aí... Cadê o bagulho? Aqui Tudo que a gente comprou Fica guardado Então é uma mod boa fazer E a roda vai ficar bem pra fora E agora eu vou fazer Nos outros a mesma coisa Aí, agora é pra dar Bora lá Faz o teste Eita Não, não, não Voltaram Usar de nanômetro Tá, bela o desafio Fechou Não vou deixar assim Mas beleza Tá, agora basicamente Ele quer que... Eu preciso mudar tudo Do motor Fazer a placa de pressão forjado Descubriar esportivo Turbo compressor Basicamente Ele quer que eu refaça O motor novo Então é mais fácil Eu vir aqui E pegar o motor E vou fazer o motor rapidão Basicamente é isso Se eu não me engano Não está faltando nada Nesse motor Não aparente Então agora a gente pega O carro Posiciona lá Ergue Parece que com certeza Vai ser tipo Colocar fender Essas coisas Tá ligado É... Tirou isso aqui Tirou isso aqui Acho que se eu não me engano Eu já consigo Tirar o motor Será que eu preciso baixar? Baixa Abre o capô É... Pregui não consigo Dá para levar o cabeçote verde Ué Não entendi Guardar o motor do depósito Será que esse aqui Eu não consigo Não Tem que tirar Eu vou guardar o aspirado No depósito Nossa Isso é o pior de tudo Eu vou desmontar o motor Já volto Quer saber Eu vou Eu joguei fora o aspirado Vou tirar isso aqui Colocar lá É... Vou jogar fora Isso aqui também E daí eu refaço o aspirado Pronto Mais fácil Agora o que eu preciso É um intercooler maior Vamos do carro Colocar o intercooler maior Não sei se ele vai pedir já isso Mas eu sei que ele vai pedir uma hora Então O bom é que você pode montar esse motor Turbo Em qualquer carro que você pegar Tipo Desde Silvia Até Mustang Tudo Porque No começo agora Não é capaz de não ter tudo Então pelo menos o motor Gente tem Caixa Vamos colocar esse ajustável Eu prefiro usar o normal Não sei porquê Mas eu vou Vamos colocar esse ajustável Porque Que é o que todo mundo usa Eu acho que Agora é só mover ele Para o dinamômetro E testar Eu sempre esqueço Que ele já sai no dinamômetro E sai correndo Tá ligado Testar de dinamômetro É 900 cavalos Para ter isso É bastante coisa Bastante coisa mesmo Desafio tudo instalado Aí Vamos resgatar A recompensa E agora o que eu vou mandar Motor 4 Junta traseira esportiva Bras de controle Traseira tipo 2 Junta da direção esportiva Dianteira Tipo o duro aqui Para fazer essas coisas A gente precisa Desmontar tudo de novo Se eu não me engano Cara deixa eu Recolher Tudo dessa zona Tá no cima Aí fechou Vamos só ver aqui É Suporte estabilizador Acho que é isso aqui Que ele quer que eu troque Não Beleza Ah ele quer que eu troque isso aqui Só que para isso tem que desmontar Isso aqui Ele vai pedir para desmontar Muita coisa Isso aqui Eu preciso desmontar Isso aqui Vai Bora É bem chato Para desmontar Esse amortecedor Sem desmontar o resto Olha Mas ele vai pedir para Desmontar tudo Isso é ridículo O bom é que agora Eu já faço Do jeito que eu queria Um negócio ali E já tiro tudo Coloco o espaçador Menor atrás Do que na frente Para ficar bonitinho Dura que ele manda Desmontado Isso foi lá Desmonta Faz Daí chega outra coisa E vai lá Tem que desmontar tudo de novo Para refazer o que ele acabou de fazer Porque Ele quer ensinar tudo O que tem no jogo É legal É legal É O diferencial Não sei se tem outro Mas vamos Tirar tudo E trocar Tudo Que tiver Para deixar Bonitinho E deixar E deixar legal Tá ligado Se marcar ele vai pedir Até para trocar As rodas Vamos lá Vai E o bacana Eu não posso colocar Do melhor Se tiver Três Quatro Coisas Para mudar Porque ele vai reclamar E vai dizer Ah você colocou Uma peça Muito superior E A gente não quer Com essa peça superior E é bem E é bem Isso que ele faz Toda vez Que eu ponho Uma Muito superior Pronto Agora Desmontou tudo O da dianteira Que ele quer com a trope Junta de direção Dianteira esportiva E braço de controle Dianteiro Tipo 2 Esse aqui Eu tenho que colocar Tipo 2 E junta Junta Essa aqui Personalizada Ué Mas eu não lembro Ter essa aqui esportiva Enquanto peça Não Não é esse aqui não Esse aqui Ele tem Braço de controle Dianteiro Beleza Será que é isso aqui? Não Esse aqui tem também Esse aqui tem Esportivo Pode ser esse aqui Essa aqui é Permalheira Esse aqui também Dá pra colocar tudo Dá pra desmontar tudo E montar tudo De volta Mas isso Eu vou deixar Para o próximo vídeo Então eu espero Que tenham gostado Próximamente eu vou montar A expansão inteira E montar inteira O máximo esportivo possível Se ele pedir Pra mudar alguma coisa A gente vai mudar Eu monta ela já Bonitinha do jeito Que é pra ser E se não ficar boa Se ele reclamar Que eu fiz demais A gente Eu corto o vídeo Faço Eu refaço tudo de novo Faço a missão E volto Pra expansão já Que era preparado O próximo Eu pretendo trazer o volante E o problema é que Se eu fico mexendo No carro muito Como o volante fica aqui Tipo Pra ele ficar no teclado E mouse Acaba atrapalhando muito Cruz muito o Enter Ele fica atrás do volante Então é meio chato Então esse jogo Ele é meio ruim Pra jogar no volante E teclado ao mesmo tempo Por isso que eu tô jogando No teclado Porque daí vamos Testar o volante dele E ele faz o vídeo Já com o carro pronto Com o carro bonitinho Andando Beleza? Então para os jogos Deixa o seu like Curto na partilha Valeu Falou Tchau 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 Tchau